Novidade no canal do Samuca, que é o quadro, o programa, não sei qual que é o nome, o espaço é seu. Primeiro convidado, ou na verdade, primeiro material que eu recebi foi do Adhemar Júnior, que mora no Brasil, que é assinante do canal. Ele tinha algumas perguntas, ele mandou alguns e-mails, eu respondi alguns e-mails sobre as minhas impressões em relação aos produtos da China. E ele comprou uma bike chinesa, ele é super imparcial em relação às opiniões dele, por isso que eu vou colocar a partir de agora o vídeo na íntegra do Adhemar. Eu colocarei o e-mail dele na descrição do vídeo, para qualquer pessoa que tiver alguma pergunta, sugestão em relação ao que ele fez, manda o e-mail para ele. Esse espaço, ele é de vocês. Ninguém está aqui defendendo uma posição do que é bom, do que é ruim, é como eu costumo fazer nos meus vídeos, simplesmente colocar os fatos na mesa e cada um toma as suas conclusões em relação ao que deve ser feito ou não. Adhemar, obrigado demais pelo seu vídeo. Galera, sempre que vocês tiverem vídeos, manda, eu escolho os vídeos que são mais relevantes e estará aqui no canal. Tchau, bons vídeos. Fala, Samuka. Beleza? Bom dia. Falar um pouquinho contigo aqui sobre o seguinte. Eu tinha tirado uma dúvida com você há um tempo atrás sobre as bikes chinesas, perguntei se você faria um vídeo sobre e tudo mais. Você falou que tinha essa pretensão sim. Então eu resolvi, tipo, tentar colaborar com algum material para você, tá? Então, o que acontece? Há um tempo atrás, eu resolvi fazer uma troca de bike. Eu tinha uma Specialized Robert, tá? Uma SL4, 2014. Uma bike muito boa. E eu queria uma bike um pouco mais agressiva, né? A Roberta, ela é uma bicicleta mais longa, mais confortável. Então eu queria uma bike mais agressiva e resolvi arriscar na bike chinesa. Por minha conta de risco, eu comprei uma Vendivias chinesa de um amigo meu. Sabia do que eu estava fazendo, mas resolvi arriscar por conta daquela. O preço é bom. Então vamos fazer um teste, né? Eu não queria jogar dinheiro fora. Não joguei, mas tive que fazer umas correções na bike. Eu acho que é interessante eu te passar. É isso. Algumas outras pessoas têm essa dúvida. Algumas pessoas que me veem com a bike, vejam que ela é chinesa porque eu não quis pintar, não quis botar ela uma cópia da original. Ela é preta e dá pra quem conhece um pouquinho de bike, sabe que ela é uma bike chinesa. E aí, muita gente pergunta sobre. Então eu vou fazer umas questões que aconteceram. Pontos positivos da bike. É leve. Não sei se ela é leve quanto uma Vias original, porque eu nunca peguei uma Vias original, mas assim, ela é bem leve. A minha bike está com 7,5 kg. Então a bike tem um peso legal. Só que os problemas dela. Acho que tem uns erros no projeto. E eu tive um erro desse que eu vou mostrar pra você aqui no vídeo. E com relação ao cockpit, o avanço e o guidom, a integração deles não era muito bem feita. Eu sentia que o guidom mexia muito e apertava. Tentei botar aquela graxa especial pra carbono, aumenta o atrito em três peças e você pode diminuir o torque em até 30%. Como as peças não vêm com descrição, vai sentindo. Eu dei uma pesquisada e vi que a maioria das peças dessa região em carbono, elas viram ali um torque entre 4 e 6 N. Coloquei 4, não deu aperto. Coloquei 6, não deu aperto. Joguei pra 8 e instalei as duas peças. Vamos lá. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui. Esse aqui é o avanço dela. Ele é negativo. Tem 7 graus de inclinação. E ele entra aqui, encaixa com uma bike aérea, o desenho do guidom dela. Ele entra aqui. Você vem com a outra peça e entra de frente aqui. Então, é mais ou menos isso aqui que fica montado. Então vamos lá. Como ela é aero, a cabeação dela é toda interna. Ela não tem cabo nenhum aparente. Eu vou te mandar uma foto dela montada. Pelo menos que você tenha acesso a isso aí pela internet e até pessoalmente. Mas a questão é a seguinte. A cabeação sai da STI, vem por dentro do quadro, faz essa volta, entra pra cá. Tem uma furação aqui na frente do guidom e passa pra dentro do avanço e pelo avanço ela desce pra dentro do quadro. O freio da frente desce por dentro do espigão do garfo e os outros 3 cabos, passador dianteiro e traseiro e freio traseiro, passam por trás do espigão, mas descem por dentro do quadro também. Então qual foi a questão? Vou tentar mostrar aqui. Essa parte central do guidom é a parte onde ela é mais áspera. que eu acredito que seja pra dar mais atrito da peça do avanço com o guidom pra ele travar mais. Só que qual foi o erro que eu percebi? Se reparar aqui nas laterais do encaixe é onde estão mais marcados. Por quê? O que acontece? O erro da fabricação fez com que a peça não encostasse como um todo no guidom e só as bordas laterais. Tanto dessa peça anterior do avanço quanto o avanço em si também por trás. E eu acho que esse era o motivo pelo qual ele não dava gripe. Não apertava a peça. Só apertava nos cantos e ela não apertava. E eu acho que foi essa razão também pela qual eu instalei as duas peças. O guidom eu instalei ele na circunferência de um lado e meio que no diagonal do outro lado. Isso foi o problema que eu tive que trocar as duas peças. E eu não ia comprar uma peça dessa original que ia ser o preço da bicicleta. Por ela ser chinesa ela tem um preço bem mais já em conta. Então eu vou te mostrar as diferenças que eu tive que fazer as adaptações. Levei um mecânico, uma pessoa experiente. E ele me deu a opinião. Ele falou, olha, eu posso transformar a sua bike. Consigo trocar as peças, botar um avanço e um guidom normais sem serem aero. Só que eu vou ter que fazer umas mudanças. Então eu vou mostrar pra você aqui quais foram as mudanças. E depois aí você atire suas conclusões, tiver alguma outra dúvida, você fala comigo. Vamos lá. Então olha lá. Essa aqui é a bike. Vendo? Vaz, aero e tal. E aqui veio o grande lance. Ó. Trocou, né? Guidom, avanço. Passou a cabeção por trás do avanço. Que o original cava aqui. E por aqui, nesse espacinho aqui, ó. Era onde passava essa cabeção que tá por trás. E por dentro do espigão descia o freio da frente. Bom. Ficou certinho. Achei que não ficou ruim demais, né? Pra quem tava acostumado com ela sem cabo nenhum aparente. Agora eu tenho três pra cima aqui e mais um pra baixo. Que eu vou te mostrar o freio da frente, como é que ficou. A funcionalidade continua a mesma. Tá? Na verdade, eu acho que teve até uma melhora e já vou te explicar porquê. O problema foi esse aqui, ó. Como o meu freio ele descia por dentro do espigão e saía dentro do garfo. Ele já saía pra pinça de freio. E aí não tinha mais essa possibilidade. Então o rapaz teve que furar o meu garfo aqui. E entrar com o cabo por fora do garfo pra dentro da pinça de freio. Tá bom? Então... A questão foi só essa. O resto tá tudo normal. Pista de freio, freio traseiro, marcha, tudo funciona normalmente. Eu uso um grupo 105. De 11 velocidades. Que é um excelente grupo. Me atende excelentemente. E... Então, mas tem essa questão. Vamos voltar pra posição aqui. É... Qual foi as outras questões que eu achei de erro de projeto? Assim que eu comprei o bicicleta, que eu montei, eu senti que o freio era muito duro. E as marchas também tinham... Pra você passar a marcha, meu grupo 105, quando ele estava na robedra, ele era muito macio. E ele começou a ficar muito rígido. Acreditei que por conta da quantidade de voltas, né? Que o cabo dava por dentro do guidom, avança até entrar no quadro, enfim. Então, isso melhorou. Porque saiu o avanço, saiu o guidom. O cabo ficou mais livre. E a marcha voltou a ficar bem macia. E o freio também. Então, isso é mais um erro do projeto da bike chinesa. Porque a Especialize não ia fazer uma bicicleta em torno de 30 mil. Que tivesse a marcha dura e o freio duro, né? Se você botar um grupo mecânico, isso aconteceria inevitavelmente. Então, é mais um erro que teve com relação ao projeto da bike. Fora isso, tô conseguindo... Tô aproveitando. A bike é boa, sim. A aerodinâmica dela é sensacional. Pra quem estava acostumado com a Ruber, que é uma bike mais confortável, mais longa. Essa bike é bem mais arisca. Ela dá uma pressão maior mesmo no pedalar, tá? Espero aí que tenha contribuído com o material aí. E qualquer dúvida, só mencionar, falar. Vou botar meu contato no e-mail, telefone e qualquer outra questão. Só falar comigo, beleza? Obrigadão aí. Parabéns pelo seu trabalho. Sou seu fã, assista todos os vídeos. Abraço!